Fala galera, estou trazendo hoje para vocês a classificação do Brasileirão 2021 Série B, 24ª rodada. Espero que gostem desse vídeo, deixe seu like e se você puder se inscreva no canal para ficar por dentro da classificação. Então vamos para a classificação. Em primeiro lugar, Coritiba com 48 pontos. Em segundo lugar, Goiás com 42 pontos. Em terceiro lugar, Botafogo com 41 pontos. Em quarto lugar, CRB com 41 pontos. Em quinto lugar, Guarani com 38 pontos. Em sexto lugar, Havaí com 37 pontos. Em sétimo lugar, São Paio Correia com 35 pontos. Em oitavo lugar, Náutico com 35 pontos. Em nono lugar, Operário com 34 pontos. Em décimo lugar, Vasco da Gama com 33 pontos. Em décimo primeiro, Remo com 33 pontos. Em décimo segundo, Cruzeiro com 30 pontos. Em décimo terceiro, CSA com 29 pontos. Em décimo quarto, Brusque com 28 pontos. Em décimo quinto, Ponte Preta com 26 pontos. Em décimo sexto, Vila Nova com 26 pontos. Em décimo sétimo, Vitória com 24 pontos. Em décimo oitavo, Londrina com 21 pontos. Em décimo nono, Confiança com 17 pontos. Em vigésimo lugar, Brasil de Pelotas com 16 pontos. Espero que tenham gostado da classificação. Fiquem com Deus. Obrigada e até o próximo vídeo. E aí E aí